Fala torcedora, fala torcedor, tudo bem com você? Esse é o SBTV, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um InfoSB. Pra você, torcedor do Esquadrão de Aço, fica muito bem informado com as últimas e principais informações do Esporte Clube Bahia. E fique por dentro, chegue mais, se inscreva, ative as notificações, comente, deixe sua sugestão e o principal, deixa o gostei pra ajudar ainda mais o nosso trabalho e produção de conteúdo aqui no YouTube, certo? Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, que você vai ficar um pouco mais próximo aqui da gente, link do nosso grupo do WhatsApp e também do nosso Discord na nossa descrição desse vídeo e dos demais conteúdos que iremos postar aqui posteriormente desse vídeo. Então você pode ficar um pouco mais próximo, conhecer os produtores de conteúdo aqui das mídias independentes do Esporte Clube Bahia. Então você será muito bem-vindo, será muito bem-recepcionado com certeza. Beleza, meu povo? Então, Bahia fez seu último treino hoje na Arena Fontenova, às 13h30. Eu estive presente pra fazer a cobertura, mas infelizmente não foi possível fazer a live lá por conta de um pedido especial do técnico Guto Ferreira. Então, pessoal, Gilberto concedeu entrevista coletiva, fiz uma pergunta pra ele, muitos jornalistas baianos estavam presentes, fiquei muito feliz aí por estar proporcionando esse momento pra vocês e vice-versa, né? Isso aqui é fruto de uma retribuição de ambas partes. Então, gente, confiram agora as palavras do atacante Gilberto para a partida de amanhã contra a equipe do Grêmio. Gilberto, boa tarde. Muitas vezes a gente sente nos jogos que o meio-canto pouco produz e que essa bola tem dificuldade de chegar a você e aos atacantes. O que você acha que está faltando pra que isso aconteça? Bom, essa é uma pergunta extremamente tática, né? E é importante que tenha sido feita mais pro Guto do que pra mim, porque falar nas questões táticas é você estar falando diretamente do treinador, da questão que envolve ele. E isso é uma coisa que eu não gosto de fazer, nunca fiz, né? Na verdade, eu sempre evitei. Mas eu acho que a gente tem que se empenhar ao máximo, né? A gente tem que se doar o máximo possível e fazer aquilo que ele pede. Se conseguirmos fazer corretamente, a bola vai chegar e os gols vão sair. Gilberto, boa tarde. A gente sabe que amanhã tem uma verdadeira guerra contra o Grêmio e o adversário tem apelimentado cada vez mais essa disputa. Como o grupo tem reagido às declarações dos dirigentes do Grêmio, dizendo que os adversários têm medo, colocando pressão na arbitragem de amanhã? Como é que vocês têm acompanhado isso? Velho, assim, se tornar jogador de futebol profissional no Brasil é uma coisa muito difícil e quando você chega num estágio desse, você não tem mais medo de nada, principalmente dentro de campo. Fora de campo, você tem medo de algumas coisas, né? Porque vivemos num país que a segurança não é completamente estável. Mas dentro de campo, não temos que ter medo de ninguém, não. A gente tem que fazer o nosso trabalho, aquilo que o professor pedir, pedir da melhor forma que ele pedir e buscar o nosso resultado. Gilberto, boa tarde. Você já tem alguns anos de Bahia, já conhece muito bem a casa e vai para mais um momento decisivo com uma fonte nova lotada. Para esse momento onde o Bahia briga contra o rebaixamento, como é que você está carregando essa responsabilidade de ajudar o time? Velho, vou ser bem sincero, é um fardo gigante, algo que dói pra caramba, mas tem que carregar, né? Você tem que fazer o melhor para o clube, entregar o melhor sempre, buscar sempre fazer gols e sair com os triunfos necessários para a gente agora, né, para permanecer. Então a gente tem que entregar de uma forma ou de outra, seja na técnica, seja na raça, seja da forma que der, a gente tem que entregar para o nosso clube o melhor. E para a torcida também, né, que vem nos apoiar e nos apoiou no último jogo e com certeza vai nos apoiar muito nesse jogo. Gilberto, ao longo do campeonato, o Bahia teve a pior defesa em determinados momentos do campeonato e hoje está entre as três. Mas o ataque sempre pontuou e ficou entre os dez milhões. O que é que aconteceu, exceto lá no jogo do Flamengo, que foi um jogo artípico, esses dois últimos jogos que o Bahia não tem marcado, é uma coisa que o clube sempre fazia, o time sempre fazia. Bom, é uma questão também tática, né, é assim, eu não posso pontuar muitas coisas, eu acho que assim, a gente tinha que melhorar e isso era nítido a nossa defesa. E isso começa no ataque, né, eu acho que a gente tem que se desgastar um pouco mais para marcar pressão e às vezes que a gente está com a posse de bola, a gente tem que se infiltrar entre as agas para fazer os gols. Então, você gera um desgaste maior, mas a gente tem que suportar isso e buscar o resultado sempre. Então, eu não coloco isso na culpa de ninguém, eu acho que era um estilo, a gente tem um estilo, o grupo tem um estilo de jogo e os treinadores que estavam, cada um tem um estilo diferente e agora nós temos um treinador que conhece o grupo, conhece o Bahia, né, que é o mais importante, a gente conhecer o Bahia, como é o Bahia, de que jeito a torcida gosta do Bahia, isso é a coisa mais importante que existe no futebol, né, você conhecer tanto o clube como a torcida e o que é que a torcida quer do seu time. Gilberto, 80 gols com a camisa do Bahia, são 12 agora no Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros da competição, porém, são 5 jogos sem marcar, tirando o Cuiabá que você não jogou, 5 jogos sem marcar, está na hora de, quem sabe, sexta-feira voltar a marcar com a camisa do Bahia? Velho, eu estou tentando evitar polêmica, eu acho que vocês já perceberam, porque é um jogo extremamente difícil, eu não acho que nós temos que prometer, eu mesmo, prometer gol, porque é um jogo de doação, de entrega, e mais na parte física, do que na parte técnica, na parte técnica, eu acho que se tiver a oportunidade, com certeza eu colocaria a bola para dentro, mas a gente tem que focar, assim, na parte de entrega de jogo mesmo, na parte de doação, que é o mais importante no momento. Gilberto, existe uma tendência grande, para que Rossi seja titular nessa partida, e você vai voltar a reeditar com ele, e provavelmente a dupla de ataque, que proporcionou mais gols para o Bahia, nessa temporada, qual a expectativa de ter, um jogador que gosta também, assim como você, de jogar junto com a torcida, num possível maior recorde de público, nesse retorno, nessa partida contra o Grêmio? Muito bom, o Rossi é uma peça fundamental do nosso time, desde o momento que ele chegou até hoje, ele foi sempre um cara muito importante, e ter ele de volta, ter uma porcentagem de chance de concluir em gols, então, isso é basicamente o que a gente necessita, então, vai ser ótimo ter ele, vai ser ótimo que todos entregue o seu máximo, porque, como eu falei, vai ser uma partida extremamente difícil, e que foquem apenas em entregar o seu máximo, esqueça, por mais que a arquibancada, vai estar lotada, para apoiar, que esqueça, tudo que está em torno, e foque ali nos 90, os 100 minutos do jogo, para entregar algo bom, para entregar o triunfo para o Bahia. Chiba, pegando o gancho do que você falou, na última partida, o time saiu na bronca, na bronca do time em campo, e amanhã, como os colegas falaram, será um dia de previsão de recorde de público, e muitas novidades, o clima vem sendo apelimentado, por vitor dirigente, como o colega também citou, qual a palavra que você, e os demais atletas, tem para passar para a torcida, um recado de Gilberto, para o torcedor do amanhã? Olha, acho que não tem, muita coisa para se falar, para a torcida não, acho que a gente tem que entregar, acho que falar, não vai resolver o problema, o que vai resolver o problema, é entregar, um resultado, e a doação dentro de campo, porque a partir do momento, que você se doar, 100%, que você estiver, intenso, que você estiver, ativo, e, bem centrado dentro do jogo, a torcida vai entender, que aquilo dali, que a gente está buscando, o resultado do começo, ao fim do jogo, e isso eu acho que eles vão, entender bem, e vai apoiar até o, até o final. Gilberto, boa tarde, relacionado à questão dos resultados, dos últimos jogos, o Bahia perdeu para o esporte, empatou para o Cuiabá, no último domingo, e tem mais uma decisão pela frente, que é o Grêmio, de que forma você enxerga, essa questão de ser mais uma pressão, para esse jogo, aquela questão de estar sempre, esse jogo é uma decisão, tem que fazer três pontos, tem que sair da zona, como é que você, encarar essa rotina, visto que são três anos, desde que você, chegou ao Bahia, 2018, 2019, e estou vivendo com essa realidade. Você falou bem, Bahia é pressão constante, e, o que eu posso falar, é que sem sofrimento, não vai ser o Bahia, quando a gente ganhou, foi com sofrimento, então, isso é normal, dentro da vida desse clube, o sofrimento, ela faz parte do Bahia, que está encruada, dentro da camisa, e a gente tem que assimilar isso, e colocar para fora, aquilo que a gente sabe, que é a entrega, ter personalidade para jogar, ter personalidade na hora de marcar também, porque vai ter que marcar forte, porque os jogadores do adversário, também são bons, e é isso, eu acho que, não tem, não tem, uma coisa que eu posso falar assim, olha, se fazer isso, se a gente vai sair com o triunfo, a gente tem que entender o que o Guto quer, fazer da melhor forma, e entregar a parte física, a parte técnica, e, se puder, entregar mais de 100%, porque isso vai ajudar bastante. Diba, boa tarde, você como um dos líderes da equipe, amanhã, um dos jogos mais importantes do ano, contra o Grêmio, adversário direto na abril, contra o rebaixamento, sei que é uma pergunta muito mais tática, do que de jogador, mas eu sei como, um dos comandantes, dentro de campo, você acha que uma postura mais proativa do time, nos 15 primeiros, 20 minutos do jogo, para poder buscar um gol, você acha que é a melhor opção, ou você prefere esperar mais o Grêmio, e sair no contra-ataque? Você quer que eu entregue a tática? Não dá, né? Infelizmente, não dá para responder a sua pergunta, de uma forma, incisiva, né, tipo, dizer, de que forma a gente vai jogar, que a gente vai entrar, mas eu prometo que a gente vai entregar o máximo, que o treinador pedir, e, vamos buscar do começo ao fim, o nosso triunfo. Gilberto, boa tarde. O que é que pode ter acontecido, entre os sete jogos de invencibilidade, com os três últimos? Você acha que depois que Guti chegou, o elenco deu aquela revigorada, e depois caiu um pouco o rendimento, ou o que é que pode ter acontecido, entre esses jogos? Eu diria que erros aconteceram, por parte da arbitragem, que influenciaram bastante nos resultados, e, consequentemente, estamos nessa situação, né? Mas a gente também tem que assimilar o que a gente errou, e melhorar. Acho que se a gente conseguir melhorar, a gente vai dar trabalho, e vai conseguir o nosso triunfo. E o que falar de Gregory, rapaziada, ele que foi aí para a equipe estadunidense, o Inter de Miami, time aí do David Beckham, a estrela do futebol mundial, e foi eleito com o prêmio de melhor da temporada da equipe, representando aí 29 partidas, e três assistências, fora que ele já ficou, de cinco partidas aí, suspenso, com aquela característica de combatividade que o Gregory tinha aqui no Esquadrão de Aço, era conhecido pelos amarelos, mas mostrava muita raça em campo, era um cara que era muito elogiado, e faz muita falta ao plantel do Esporte Clube Bahia. Então, o Gregory acabou se destacando, e vem aí ganhando muita força no Campeonato Estadunidense. Então é isso aí, fica aí o destaque para o nosso querido Gregory, e ressaltar o sentimento de realmente de saudade do atleta. Então é isso aí, meu povo, esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o like, dá essa moral, dá essa força para o meu trabalho, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo, comente, deixe sua sugestão, e nos vemos no próximo compromisso. Tchau, tchau.